Salve e salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, é o seguinte cara, vamos aqui começar mais um vídeo cabuloso, mas antes de começar esse vídeo eu só gostaria de falar pra você. Cara, você quer ficar bom no jogo? Quer matar tentinha, tá ligado? Quer matar muito boneco contra cara bom? É o seguinte, eu faço uma mentoria, mentoria hein rapaziada, graças na mente, é uma mentoria, não é um curso nem algo do tipo, é uma mentoria. Cara, eu faço uma mentoria pra ajudar você a evoluir no CS2 aí com dois pés na porta, eu vou te ajudar cara a descobrir o que você tá errando, o que você tá falhando, o que tá impedindo você de evoluir e vou te ensinar todos os segredos pra você ficar bom de verdade cara, te ensinar a ter um molho, tá ligado? Então rapaziada, quem tiver interesse na mentoria pode correr lá no meu WhatsApp, o WhatsApp aí está na tela de vocês aí, ou então pode me chamar no Instagram com dois pés na porta pra gente conversar sobre valores, fechou? Pode ficar tranquilo que a mentoria é totalmente prática, é eu e você num servidor ali ó, mano a mano, tá ligado? Tá ligado? Naquele jeitão, te ensinando com tudo, com dois pés na porta, fechou? Família é o seguinte cara, pra quem não sabe, eu joguei CS profissionalmente de 2018 a 2020, era uma época muito ruim no Brasil, mas conquistei muita coisa, conquistei b**** nenhuma, conquistei só campeonato que não vale nada, falo de ser campeão de campeonato, entendeu? Mas rapaziada, eu joguei alguns campeonatos importantes como a Liga Profissional e etc, já fui quinto lugar de Liga Amadora, não sei, nem lembro qual lugar que eu fiquei na Liga Principal, tem um tempão, na época era Liga Amadora Principal e Profissional, depois eu joguei a Profissional e tudo, cara, pra quem não sabe, igual por exemplo, atualmente eu tô level 20 na GC, conquistei algumas coisas e tudo no CS, tenho até umas medalhas de campeonato aqui, esse campeonato vale alguma coisa? Não sei, mas fui campeão, eu fui campeão acho que 3 vezes da balada e acho que 2 vezes do Tibu, sou cheio de camisas aqui em casa desse negócio, porque os moleques do time mandaram a camisa pra mim, cara, passei por alguns times rapaziada, como a Rebellion por exemplo, joguei nesse time aqui da Rebellion, na época, é um time que era a line formada, eu, SMV, Gus, Ramos e GBB, GBB não, o GB eu acho que ele entrou depois, eu, SMV, Gus, Ramos e Zung, aí depois o SMV saiu e colocou o GB, ficou nessa troca-taca e joguei basicamente a line, era eu, SMV, Gus, Ramos, GBB e Zung, só que depois entrou o Begalvão 90, já joguei com o Alisson também, tudo, etc, e cara, joguei nesse time aqui, por exemplo, um dos times que é exemplo, a Dreamhouse, a Rebellion Sport, cara, deixa eu ver aqui, os ex-membros, bastante pessoa importante passou por esse time também, cara, o Baleiro Style, o Invu, tá ligado, os moleques jogaram em profissionalmente, quer mais, Tatuzica, Tatuzica, eu conheci, sei lá, não sei também não, e tá aí aqui, ó, Tranks, e o cara mete quicado, rala, o SMV, Tô zoando, SMV é cria demais, cara, SMV é parceiro demais, mas jogamos bastante campeonato, rapaziada, por esse time aqui, eu passei por outros times, etc, não joguei a Liga Pro por esse time aqui, joguei por outros e tudo, a gente passou por bastante campeonato aí, rapaziada, jogamos bastantes campeonatos e tudo, e daí, família, agora o problema vai ser achar o time que eu joguei na Dreamhouse, eu não sei onde é que tá essa Dreamhouse, eu literalmente não sei onde a Dreamhouse tá, tá ligado? É, eu não sei, rapaziada, vai ser regaçada achar o time da Dreamhouse, deixa eu entrar no perfil do GB, por exemplo, já vamos mostrar aqui só os times que eu passei, e depois vamos mostrar a... qual que era a minha... como é que fala? Qual que é a minha rotina de treino? É, mano, a Dreamhouse eu acho que eu não vou achar ela, rapaziada, se eu buscar na G, esse aqui eu acho, Dreamhouse, deixa eu ver aqui, vai em times, né, Dreamhouse, é, não vai achar não, deixa eu ver separado, é, não vai achar não, infelizmente, os moleques fez aí, a Dreamhouse dá pra achar no Google, eu acho, ah, eu acho que é esse aqui, rapaziada, achamos, aí, eu achou, é o único lugar que aparece meu perfil, rapaziada, mas eu passei pela Dreamhouse aí tudo, naquele jeitão, mas essa Dreamhouse aqui eu não falei, não foi aquela não, essa aqui eu tava como sexto player, já era, a Dreamhouse antigamente era formada por eu, o GB, o Gus, o Ramos e o Zung, aí o time era bem forte, rapaziada, o time era cabuloso e tudo, mas é isso, família, vamos mostrar pra vocês agora como é que era a minha rotina de treinos e tudo, no CS, agora, família, vamos mostrar pra vocês como que era a minha rotina de treino, na época eu jogava profissionalmente, primeiramente, toda vez que eu entrava no jogo, eu fazia o seguinte, família, eu vinha aqui em jogar, tá ligado, mano, o pai pegou 25 mil de rating, rapaziada, mas tá feliz, tá feliz, eu vinha aqui em jogar naquele jeitão, tá ligado, mapa de oficina, vinha no embote, cara, de início eu costumava ficar treinando pra dar aquela aquecida, tá ligado, começava a aquecer, pra depois começar o treinamento de verdade, vinha aqui no embote aqui naquele jeitão, fechava as barreiras e tudo, tá ligado, colocava o coletão aqui, e rapaziada, eu costumava sempre começar aquecendo, porque eu já sabia jogar o jogo e tudo, então, andava pro lado, falei, ah, eu ficava treinando a mecânica de trocação de tiro, né, ficava desse jeito, um tempão e tal, até eu ficar aquecido mesmo, rapaziada, rapaziada, ficava aqui treinando, suave, naquele pagodinho, insano, fechou, e tropa, chegava um momento que tava aquecido, começava o treino de verdade, um treino que eu fazia muito era isso aqui, rapaziada, ficava bem longe com o boneco, ficava flickando assim, olha, entendeu, pra poder treinar flick, ih, olha lá, trocou de armas, qual foi, tá tirando, hein, e ficava com isso aqui, olha, tudo, etc, Ó, gostosinho no azeite, calfões aqui, rapaziada, por mais ou menos uns 15 minutos e tal, e depois que eu fazia isso, família, eu vinha aqui e puxava a nossa alp, porque eu seguia muito a lógica do Henrique, o Henrique falava, cara, aquece com a sua AK primeiro, depois que você tiver aquecido, você vai treinar com a sua alp, ele ficava aqui, ó, flickando, é um slick torto? É um slick torto, ó, toma, brincadeira, mas rapaziada, uma coisa que eu já percebi sobre mim, cara, eu tenho muito mais facilidade em flickar da direita pra esquerda, do que pra esquerda pra direita. Comenta aí, cara, qual você acha mais fácil, da esquerda pra direita ou da direita pra esquerda? Eu acho flickar assim muito mais fácil, é só falar, né, é só falar aqui, pina, olha lá, olha lá, é complicado, não dá pra passar pano, ó, toma, pra direita eu sou muito ruim, família, e ficava treinando flick assim, entendeu, ficava treinando desse jeito e tudo, e, beleza, quando chegava uma hora, eu falava, não, agora o pai tá cabuloso, pai tá cabuloso, eu começava a fazer isso aqui, ó, parava o moleque e ficava flickando o mais rápido possível, ó, esse daqui era sinistro, e uma coisa, no CS2 eu tô percebendo que esse slick não tá pegando tanto igual, não, pegava no CSGO, tá ligado? Chegava aqui, ó, flickizada de longe naquele jeitão, toma, mas não pega, olha, no CS2 não pega, acho que tem que ser mais devagar, olha, não, é, no CSGO eu pegava mais, rapaziada, ficava assim, ó, treinava bastante e tudo, depois que eu treinava com a Alp, rapaziada, o que que eu fazia? Puxava a Scout e fazia um treinão que o Fallenzão passava na época, em 2018, que era o seguinte, você bota o Scope 2 aqui, olha, e faz aqui, ó, fica flickando na cabeça, tenta só dar HS, entendeu? Foca em dar HS. Esse treino era muito bom, mano, eu gostava muito desse treino, eu era muito bom de Scout na época, na época eu treinava de verdade, cê é louco, guys, eu era insano nesse joguinho, filho, cê é louco, eu b****o firme, b****o firme, hoje eu sou ruim. E, rapaziada, antes de continuar esse vídeo aqui, pra quem não sabe, o canal de vlog, saiu um vlog novo lá, hein, cara, corre lá e se inscreve, e ajuda o canal a bater mil inscritos com dois pés na porta, eu conto demais com a delas de vocês. O link do vídeo, rapaziada, vai tá na descrição e também no comentário fixado. Corre lá, família, tareba tá ficando um monstro na academia, filho, gostoso, fechou? E, família, voltando aqui, ó, é o seguinte, aí fazia esse treino, muitas vezes fazia com o Scope 1 também, ficava fãs aqui, entendeu? Sempre focando em dar HS, cê vê que eu atiro, ando, freio, atiro, ando, freio, atiro, entendeu? E daí, tropa, é o seguinte, depois que eu fazia isso aqui, eu partia pra Desert Eagle, pra treinar calma. Eu agachava com o boneco e ficava fãs no céu, pra poder treinar calma. Isso aqui, cê vai ter um controle muito bom da sua respiração e tudo, cê poderia aprender a se virar quando o bicho pegar, tá ligado? Então, tipo assim, quanto mais calma cê tiver nesse treino aqui, mais bala cê vai acertar, rapaziada. Eu fazia muito isso, entendeu? Ficava fãs aqui e tal. Depois que eu aquecia no Imbot, família, que que nós partia? Pro DM, vamos jogar um DM. Partiu pro DM aqui, tá ligado? Gostava de jogar sempre DM da servidor de comunidade, não jogava mata-mata da Valve. Mata-mata da Valve, rapaziada, é muito ruim. É muito ruim mesmo. Abaixava o volume, porque eu não gostava de volume alto, e ficava treinando, olha. Ih, já chega morrendo. Olha o bot, cara. Foi o bot que me botou. Que isso, gente? Não tô botando fé. Caraca, o bot me deu um bom apurradão sincero. E ficava treinando. Cara, qual que era o segredo pra você jogar bem no DM, rapaziada? Você domina uma região pra você e mantém aquela região. Não deixe, olha. Você vai manter o CT dominado e fica aqui, ó. Tá ligado? Agora eu mantenho aqui, ó. Vou manter aqui dominado. Eu vou ficar aqui tocando aquele tirão honesto, tá ligado? Vamos buscar? Não foca muito no lugar não, rapaziada, ó. O moleque não quer tocar tiro? Você deixa ele. Tá ligado? E foca em outro. Porque o DM tem muita gente. Esse DM aqui, tá ligado? Então esquece os caras. Não fica dando foco em uma pessoa só, não. Ih, tô pinando tudo, hein, família. Vamos ativar o foco. Ai, spray nesse jogo. Não tá pegando legal, hein. Não tá pegando. Ô, bot Rick Sal, você me esquece, hein. Você esquece que eu existo, hein, só. Ih, gente. Que isso? Ó. Olha o... Filho. Vai lá, vai lá. Ó, vou ficar nesse pixel aqui do cacerato, mano. Ô, meu filho, troca tiro. Troca tiro, irmão. Troca tiro, Zê. Nós fazíamos isso aqui, rapaz. Eu jogava DM por uns... Guys, eu era... Eu era... Viu? Seadaço. E normalmente, rapaziada, esses horários e tudo era sempre na parte da tarde, porque antigamente os treinos eram feitos de noite, entendeu? Hoje em dia que o negócio tá mais profissionalizado e tudo, tá mais certinho, que o pessoal treina à tarde e de noite usa pra poder se divertir e tal, etc. E antigamente era assim, mano. Nós treinava o dia todo. Ó, nós treinava individual o dia todo. Chegava de noite e a gente treinava contra outros times, entendeu? Aí a gente tava no grupo do T2 e do T1 do Brasil. Então, tipo assim, tinha um grupo no WhatsApp e tudo, que funcionam os treinos e etc. E nós marcavamos os treinos lá. Adicionava o coach do time deles e marcava o treino, entendeu? Antigamente era o dia todo treino individual. Eu jogava pug, jogava algumas coisas. A gente jogava bastinha muito pug na GC. Era sempre lobby fechado e etc. Mano, era muito roubado. Era muito bom mesmo, rapaziada. Tem bastante partidas importantes na GC e tudo, entendeu? O cenário foi evoluindo, foi melhorando. E daí, rapaziada, depois que eu jogava um DM, o que eu fazia, mano? Pô, o individual já tá treinado. O que eu fazia? Agora nós ia colar lá no YouTube. A gente cola aqui no YouTube, rapaziada, e digita a palavrinha mágica. Como é que nós vamos treinar aquela noçãozinha? Como é que nós vamos treinar jogadinha? Nossa, eu quero aprender jogada nova. Quer ter uma noção boa. Botava aqui, ó. Eu gostava muito do device. O device, tá ligado? Porque ele era alpe, ele era muito inteligente, jogava muito com o time. Então, eu meti aqui, ó. Device CSGO. Tá ligado, rapaziada? E vim aqui, olha. Vamos pegar uma partidinha que o device amassagou, filho. Aqui, ó, contra G2. Olha o device, menino D. Menino D, tá ligado? Rapaziada, lembra da jogada que eu faço muito nos vídeos? Vou fazer device. Filho, é isso aqui, cara. O cara é... O cara é muito bom. Tá ligado? Agora eu pegar a jogadinha, rapaziada, eu analisava tudo. Como é que eu analisava uma demo? Chegava aqui, ó. Mano, a demo, você analisa a tela do cara, mas analisa o minimapa. Como é que é a reação em volta? Tô vendo aqui, ó. Ele tá no tapete, porque ele tá com uma dose, entendeu? O parceiro dele tá no nip aqui, ó, esperando o contato da B, tá ligado? Enquanto o parceiro tá no chute, se fortalecendo com dois pés na porta. Ele vai tá aqui, olha. Você percebe que ele fica estenfando, pegando aquela informação pra saber tudo, etc. E daí vai cortar dois bonecão aqui, tá ligado? Olha lá, se vacilar, vai tomar. E essa galinha tá chamando a atenção dele, eu tenho certeza. Porque essa galinha tá me incomodando. Olha lá, pegou um, pegou outro. Era uma exec tapete, tá ligado? Olha que interessante. Era uma exec no tapete. Essa tática no Brasil, nós chamamos ela de astralis. Execar tapete. Todo mundo pula tapete. Só que é o device que chegou chegando, né, mano? Aí agora pro ban segurar vai ser complicado. Ou não, né? Ah! Vamos ver agora. Puxou aquela alpinha. Adorava analisar, rapaziada. Ele vai picar meio, porque o respawn não favoreceu tanto pra ele... Tá ligado? Na verdade, o respawn favoreceu. Falei errado. Ó, esperou a bang, tá ligado? Viu por que ele tá esperando? Porque todo mundo banga meio. Esperou a bang. No contato, olha, vai esperar. Daqui a pouco ele abre, ó. Olha lá, que delícia. Acelerou meio, tomou de graça. Você viu, rapaziada? Olha a leitura do cara. Esperou a bang pra dar aquele piquezão. Enquanto o cara tá bangando, olha o Boru. O Boru pxarga com os caras aqui, mano. Chega somando quando ele está na porta, no Xuxa. Falando, se o device morrer... A gente tá f... E o que que pega? O device matou um. Percebeu que o Hunter tava acelerando meio. Se eles tão acelerando meio, vai ser uma acelerada meio. O moleque tava smokando o NIP do MF. Então, rapaziada. Molotovou pra impedir um avanço dos caras. Vai impedir? Talvez não. Olha lá, molotovou. E olha a rotação. Eu estudava muito rotação também. Molotovou o cara. Já tá rotacionando no NIP pro Xuxa. Esse negócio de dois caras NIP. De cara ficar estacado no NIP. É coisa de cara... Só roga do NIP. Olha lá, já vai rotacionar pra chegar somando. Ele viu que o parceiro dele morreu do Xuxa. Fez uma gaeta, ligado? Pra dar aquela atrasada na rapaziada e tirar um dano. E olha como é que ele vai marcar, rapaziada. Olha isso aqui. Maravilhoso, ó. Toma. Essa posição aí é muito forte, rapaziada. Sendo que o pessoal já sabe que o device é cabuloso nessa posição. Essa posição é muito forte mesmo. Porque ele já tá smokando o device aqui, olha. Pra anular ele. Só que aí... Olha como é que fala, ó. Por isso que você tem que sair do NIP, rapaziada. Analisa o mapa. Olha aqui, olha. O moleque tá no NIP? Não. Só o cara fica no NIP. O cara tá aqui, ó. Chegando somando no bombe. Rolou contato. Ele ignora o NIP e vai somando. Enquanto a B dá o back. Eu analisava tudo isso. Eu ficava estudando como é que era a rotação. Pra chegar chegando quando eu estou esperando a porta. E rapaziada, não é querendo me achar não, tá? Mas até os profissionais chamam o pique do device. Que é você ir no xuxa, esperar um pôquer e picar caverna. Até os profissionais chamam esse pique de device hoje em dia no Brasil. Não é me achar não, tá? Mas foi eu que apelidei. Foi eu que comecei apelidando. Os caras me zoaram no início. Mas depois eu tava pensando que todo mundo tava usando. Ah, bando de... Mas é sem zoeira. Eu que apelidei mesmo. Eu era muito fã do device. Eu ficava vendo e fazendo aquela jogada todo o santo round pegando um cara. Eu comecei a fazer também. Aí eu falei, vou fazer o device. Eu lembro no primeiro treino. Vou fazer o device. Os moleque me xingaram. Que device? Isso, aquilo. Vai fazer o device. Aí começou a me zoar. Aí depois pegou, mano. Todo mundo fala. Todo mundo no cenário, né? Olha lá, olha lá. Toma. Olha que delícia. Maravilhoso. Esse cara é bom demais, cara. Bom e bonito. Igual eu. Tô bom e bonito. Mas aí, rapaziada. Depois que eu assisti aquela demozinha. Aquela povzinha, rapaziada. O que que pegava? Começava a chegar mais de tarde ali. Já dava umas... Umas... Oito horas. Oito horas não. Dezoito horas da noite. Seis horas da tarde. Já começava o time todo a entrar. Pra gente se reunir e fazer um treino. Primeiramente, a gente fazia um treino tático. Passava um tático e tal. Se tinha uma coisa nova. Se tava falhando numa tática. Pô, mano. A nossa entrada na... Na... Na Astralis não tá legal, não. A Astralis é pular tapete de TR. O que que ele pega? Ah, o Gus não tá fazendo suporte legal. Não tá... Tá esquecendo de bolotovar banana. Porque, tipo assim. São quatro tapetes e um banana. Esse banana, ele faz... Ele vai tacar a bolotovia do carro. Pra poder botar a presença na banana. E o pessoal não dá na telha que é Astralis. E daí... Depois que ele faz todo o barulho. O pessoal já se juntou no tapete. Ele cola no meio e banga pra pular, entendeu? Então, todo mundo pula. Só que a Astralis tem um segredo. O primeiro cara passa pro Xuxa. O segundo passa pro Xuxa. O terceiro vem treidando. E o quarto vem só dar aquela olhada. Tá ligado? Era um tático todo meio assim. Obviamente que no nível profissional. Não tem tático muito desavançado. É um ou outro, tá ligado? E depois com o tempo se automatiza isso. E já fica muito fácil, entendeu? Mas aí chegava de noite ali. Fazia no máximo um treino tático de level. Nem treinava. Porque na moral. Mas a gente era... Mesmo chegando na liga profissional. A gente era muito amador mentalmente. Mano, a gente era muito preguiçoso, mano. Muito preguiçoso. E não ganhava nada. Antigamente só ganhava dinheiro, cara. Se você jogasse lá fora. Se você não jogasse, ninguém ganhava dinheiro não, filho. Era assim que funcionava. E daí, rapaziada? Treinava e tudo. Aí depois a gente marcava sempre três mapinhas, tá ligado? A gente chegava, marcava os três mapinhas. Jogava pela GC e tudo. E, mano, era muito da hora e tal. A gente detestava jogar contra time amador. Por exemplo, um time que era da Liga Amadora. Por quê? Times que são da Liga Amadora tem um problema. Tem um defeito. Eles não treinam. Eles jogam treino. O modo treino, pra quem não sabe, são 30 rounds jogados. Você joga os 30 rounds. Não acaba no 16, não. Acaba até eu jogar o último round. E daí o modo treino, rapaziada? O pessoal que era amador, por exemplo, jogava Liga Amadora. Eles jogavam pra ganhar. Eles se achavam porque ganhava treino. Vou contar um caso pra vocês, hein? Já teve uma vez que nós tomamos 24x6 no treino. Na inferno. Foi na inferno. Eu lembro até hoje. 24x6, eu acho. Acho que foi 24x6 mesmo. Eu só sei que no dia seguinte, jogamos contra o mesmo time no campeonato. Metemos 16x0. E, tipo, era desse jeito mesmo, rapaziada. Jogava contra time amador. Os caras, eles se achavam porque... Nossa, olha o time, mano. Ele tá numa liga bem mais acima que a nossa. Tamo ganhando deles no treino. Só que nós jogávamos pra treinar. Não pra ganhar. A gente ficava treinando as coisas. Todo time ruim fica feliz em ganhar treino. Quando chega no campeonato, paçoca. É desse naipe. É sempre assim, tá ligado? E daí, essa era a nossa rotina, rapaziada. Chegava de noite, acabava o treino. Nós íamos jogar mais pug ainda. Nós íamos jogar mais pug ainda. Pô, nós íamos vir pra casa, né, velho? Mas era viciar assim, ficava jogando. Aí tinha vários jogos. Tem até um jogo que a gente jogou, rapaziada, na época. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada. Eu nem lembro quanto que foi, rapaziada. Mas muita gente assistiu esse vídeo, hein. Foi em 2020. Foi no final de 2020. Aqui, ó. Acho que foi no mês 11. Aqui, ó. Era contra o time do plano, tá ligado? Da MIBR. Esse joguinho foi da hora, rapaziada. Ninja Zan. Ó, o pai era brabo, viu? O pai era insano naquela época. Olha, só... Mas era cabuloso. Só level 20. Só jogo de alto nível. Cara, eu não vou achar esse jogo. Eu não sei se era no mês 11 ou no mês 12. Acho que era no mês 12. Vamos ver. Ah, lá, ó. Ó, tem contra o Boltz também. O Boltz foi da hora. Esse jogo aqui, o Boltz chorou, tá? Botamos o Boltz no bolso. Ô, o pai amassou c******, mano. Todo mundo amassou do meu time. Olha, 36, mano. Mas aqui, ó. A line tá forte, tá? Olha aqui. LCM, tá ligado? Jogar na Team Solid. Um dos maiores times do Brasil atualmente. Tá ligado? LCM, o brabo. Alisson, jogar na Metagame. O cara era... Mano, o Alisson é... Mano, o cara é cria. Eric Zira também jogava junto. O cara era top demais, mano. Profissional também. P Galvão 90. Gaules fala muito dele. Gaules adora esse cara, mano. E rolava muito, rapaziada. Nós jogávamos muito junto. Jogávamos sempre com essa line aqui. E nós botamos o time do Bolso no bolso e fizemos o cara chorar pra c******. Lembra dessa época aí? Só que nessa partida aqui jogamos mal, hein? Perdemos 16 a 6. Essa partida aqui tomamos um Spanko. Só que nas outras... O pai tá ligado, né? Joguei nada. Joguei mais ou menos. E aí eu nem vou mostrar, não. Eu só mostro coisa boa. Não mostro coisa ruim, não. Se for mostrar coisa ruim, eu vou mostrar minha barriga. Ah, eu vou achar esse jogo. Agora é questão de honra. Ah lá, achamos. Caraca, mano. Sou burro demais. Ah lá, time KNG. Esse jogão aqui, nós foi... Rapaziada, o que que pega desse jogo aqui, mano? Na época, o plano não tinha divulgado a line, tá ligado? Eles estavam treinando de madrugada, jogando Pug, pra poder ninguém saber que é a line deles. Tiveram o azar de cair contra nós. Eu, youtuber, gravando. O vídeo pegou mais de 100 mil, mano. Em dias. Pegou muito rápido. Nós jogou, foi espancado, porque os caras estavam treinando mesmo. Eles estavam fazendo tático. Mano, o Howdy Pistol, o Léo Drunk, passa pulando pro VSM na minha tela. Ô, filho, eu falei... Nós vai tomar um Spanko, porque os caras estão treinando. E nós é uma line fake. Olha a line. Alisson, o Gabê Galvão 90, eu, o GBB e o Kenji, cara. Tá ligado? O Kenji top 1, mano. Só cara cabuloso. Mano, nessa época foi f***, mano. Mas foi da hora, foi bons tempos, cara. Eu tenho saudades. Cara, hoje, muita gente pergunta. Taru, por que você não volta a ser profissional? Cara, eu gosto de criação de conteúdo. Eu gosto de criação de conteúdo. Eu gostei mesmo. O BRD que me apresentou na época e tudo. Cara, eu gostei. Eu gosto muito de fazer conteúdo. Eu acho muito da hora. Muito bom mesmo. Prefiro mais o conteúdo do que ser profissional. Tá ligado? E, rapaziada, é... É isso, cara. Essa era a minha rotina, como é que funcionou. Eu contei um pouco também da minha história pra vocês entenderem, finalmente, de onde eu vim, quem que eu sou, entendeu? No cenário e tudo. Fui alguém importante? Não. Ganhei muita coisa? Não. Ganhei uma Copa Play-A, Liga Amadora, segundo lugar principal só, eu acho. Ganhei um pouco de skin em Sligas Amadoras na época também e tal. Joguei uma Liga Pro, mano. Tomamos uns spank ali, tá ligado? Nossa senhora, arregaçado. Cara, passei por vários times. O único time que eu joguei mesmo. Pensei, olha, a Line Up era a mesma. Mas eu joguei orgs diferentes. A Denhouse, a Team Ping, que era eu, o SMV, o Gus, o Ramos e o Veronese, o Veronese do Valorant. Todo mundo conhece lá no Valorant. Passei pela Fitpel. Nós ganhávamos 25 reais, eu acho, pra jogar, mano. Nossa, era muito dinheiro, né? 25 conto. Fitpel é um time muito bom, cara. Eu, o Rove, o Jordan, o Spanko e o outro cara, não lembro. Carroça do São João. Nossa, esse time era... Era a mesma line. Não mudava nada. Nós era idiota, nós era criança. Colocava sempre nome feio, tá ligado? Era muito idiota. Botava assim, vamos botar um nome bem zoado, que é pros caras ficarem nervosos. A gente vai espancar todo mundo no campeonato e os caras vão ficar p*** com a gente. Era desse jeito. Era muito da hora, mano. Tempos bons. E eu também, a primeira vez, rapaziada, eu tava na Liga Amadora. E a primeira vez que eu subi pra principal, por exemplo, e eu joguei com uma line, era eu, o GBB, o Kutz Meritz, o Meleka e o Kinho. Kinho ou Chaco, não lembro. Eu só sei que o Chaco jogou com a gente. Mas eu acho que o Kinho jogou também. Aí a gente foi subir pra Liga Principal, cara. Mano, a alegria, cara. Muito legal, né? Que subiu pra Liga Principal, nem jogou o jogo da principal. A line acabou. Brigou todo mundo. Mas era muito infantil. Mas hoje também todo mundo deu certo no seu caminho. E é isso, cara. Deus é bom demais na vida de todo mundo. Mas é isso, rapaziada. Esse aí foi o vídeo. Contei um pouco. Mostrei a rotina de treino e tudo. Pra vocês entenderem como é que era tudo, as coisas. Fechou? E, rapaziada, valeu demais quem acompanhou, rapaziada. Esse vídeo aí, tamo junto demais, cara. Deixa o like do vídeo. Se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. Pra ajudar o canal a bater 20 mil inscritos com dois pés na porta. Fechou, rapaziada? Guys, não se esquece de correr lá no canal de vlogs. E também pra dar aquela olhadinha no vídeo que soltei lá. Fechou? O link tá na descrição. E a mentoria também. Quer ficar bom? Chega na mentoria. É nóis, família. Tamo junto demais. Tchau, 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 tchau.